Fala galera, seja bem vindo aqui a mais um vídeo do canal e nesse vídeo aqui é mais uma collab e o link dos canais participantes eu vou deixar aí na descrição e deixem o like, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e é isso, bora pro vídeo Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal